E comprar ovo de Páscoa é um dilema nessa época, né? O peso no orçamento é grande, mas ninguém quer deixar a data passar em branco, ainda mais quem tem crianças. Por isso, o Procon fez uma pesquisa de preços e atenção consumidor. Descobriu uma grande variedade de preços dos mesmos produtos em lojas diferentes. Já deu uma olhada nos preços dos ovos de Páscoa? Tô achando muito caro. Tá muito caro. Então, às vezes, mais por causa do brinquedo, né? Um simples brinquedinho, a gente acaba pagando mais caro por isso. Pois é, e se você bobear, pode pagar ainda mais caro. O Procon fez uma pesquisa sobre a diferença de preço dos ovos de Páscoa. Em Rio Preto, foi identificada a maior variação do interior e do litoral do estado. No caso de um ovo de chocolate com 150 gramas, a diferença de preço chegou a pouco mais de 66%. O mais em conta custa R$ 20,99 e o mais caro R$ 34,90. Por isso, é comum encontrar gente assim, pesquisando. E muito. Vale a pena conferir os preços em alguns supermercados, em algumas lojas, para fazer a Páscoa mais econômica. A diferença nos preços também acontece em outros produtos dessa época. A barra de chocolate meio amargo de 100 gramas, por exemplo, teve a maior variação, 102%. Foi encontrada com valores que variam de R$ 3,39 até R$ 6,85. Por isso, a dica do Procon é ficar de olho. A maior variação de preço do interior paulista foi encontrada aqui na cidade de São Jardim Preto. Então, é importante o consumidor ficar atento, pesquisar bastante, porque a gente sabe que hoje o preço é o que mais pesa no bolso das famílias. Uma dica é substituir os ovos de Páscoa por barras de chocolate ou caixas de bombons. A gente tem um exemplo aqui. Esse ovo de chocolate tem 80 gramas e custa R$ 7,89. Essa barra de chocolate tem um pouco mais, são 90 gramas de chocolate e custa R$ 4,89. A gente tem um outro exemplo aqui desse lado. Esse ovo de chocolate tem 370 gramas, custa R$ 44,90. Se a gente levar essa caixa com vários bombons, que tem 300 gramas, ela custa R$ 8,49. A alternativa para dar uma economizada existe. Só precisa saber se quem vai receber vai gostar. Às vezes nem compensa com brinquedo, porque você compra só o chocolate e já sai mais em conta. Mas não é isso que as crianças querem, eles querem o brinquedo, não o chocolate. Tem que gastar mais, não tem jeito. Tem que gastar mais.